Que o bem é que é o Maltinho e de aqui com vocês é rei de fazeres e sejam o quê? Muito bem vindos a mais um vídeo da série Unboxing Stuff em Português Eu que não me canso de dizer, quando vocês veem isto sorriso da orelha a orelha Vem mais um vídeo da série de Unboxing Stuff em Português Vem mais um unboxing de algo maravilhoso e desta vez uma edição de colecionador Estamos a falar da edição de colecionador que eu pensei que já não a conseguisse ter Mas graças aos meus amigos da Gaming Replay e à loja Gaming Replay Que acompanha e apoia este canal há mais de 4 anos Eu tenho meu parte daquelas estátuas e edições de colecionador que estão lá atrás São enviadas por esta magnífica loja É uma loja que existe em termos físicos e também online Vais encontrar na descrição o link todo para as informações que tu precisas E é brutal do género, vai ser o novo da Last of Us Faz-se conta, ainda este ano, não temos data ainda Que eu acredito que só saia para o ano que vem lá para Março, para Fevereiro ou Março Vai sair o novo da Last of Us 10 Vocês chegam ao site, fazem a reserva, fazem o pagamento e não se preocupam mais No dia de lançamento do jogo ou no dia anterior Ele está em vossa casa ou carteira de tocar à vossa porta Bom, amiguinho, vêm ali O que é que temos hoje para o unboxing? A edição, pá, que está linda Está linda porque eu já a vi em vídeo, mas não a vi pessoalmente Esta edição, a estátua, edição de colecionador de Days Gone E temos também, como foi enviado, sei lá, um mês e meio atrás provavelmente A edição de imprensa Também de Days Gone, como foi enviada pela Playstation Que é nada mais, nada menos do que esta caixa de ferramentas Que era aqui que vinha o meu código para eu começar a avaliar o jogo A fazer a review e a gravar também Bora, venham daí, vamos fazer o unboxing Primeiro desta caixinha e depois vamos fazer a edição de colecionador Bora? Ah! Bom, vocês já arranjámos aqui um bocadinho mais de espaço Isto é uma caixa de ferramentas normal, como vocês veem aqui Que eu vou fazer aqui a abertura, se calhar será melhor assim para vocês Olhem aqui, espetacular, o que é que vocês acham? Olhem aqui, é uma caixinha de ferramentas normalíssima Abriu, pá, e aqui vem muito conteúdo E o primeiro conteúdo que salta logo, logo, logo ao destaque É nada mais, nada menos do que esta pequena caixa Que diz na tampa Sara E vocês, Sara, sabem que Sara é a mulher do protagonista do Dickens & Jones Não sabes o que é que eu estou a falar, Zé? A série tem quase 50 episódios e está linda Vamos ver o que é que tem aqui dentro, claro Bom, Zézocas, é esta caixinha maravilhosa, pá Vamos abrir Ok No interior tem aqui um Eu chamo-lhe em francês, porque eu tive muitos anos em África Porque o meu pai era o trono mecânico E os desperdícios, o pano, os desperdícios O nome que dava era Chifon Onde eles limpavam as mãos E este aqui leva-me a crer que é um pano também utilizado Para o Dickens & Jones limpar as mãos quando está de volta da sua moto Vamos tirar este paninho que está aqui dentro E no interior do pano é que vem a real surpresa Muitos de vocês já viram no primeiro episódio Olhem, o tal Chifon, o tal pano que eu vos falei Olhem aqui E tem mesmo cheiro de oficina, o que é brutal E tem esta peça lindíssima Que neste momento da série, para quem está a acompanhar Não está na posse de Sarah Foi dada, este anel foi dado pelo Dickens & Jones A Sarah no momento em que ele despede dela No helicóptero Para ela ser levada Porque foi esfaqueada por uma criança Aos uma série de anos atrás Pá, isto é a ligação que ele tem entre os dois Quando ele volta a encontrá-la no campo Pá, eu estou a dar spoilers Que não são spoilers para mim Porque eu acredito que vocês estejam a seguir a minha série Aqueles que estão a seguir a minha série Se não puder esta parte à frente Este anel já não está na posse de ela Porque ela está num campo Em que eles têm que devolver todos os partentes Agora vocês querem ver isto ao promenor Também eu Meus amores, olhem aqui É só espetacular E nós vimos durante o jogo Quando ele dá este anel A Sarah Que ela própria diz Eu aceito, eu adorei o anel Mas se tiveres algo mais simples Tipo, sem caveiras E sem correntes Eu também gostava de ter um Tipo, anel do meu evado Quando ele pede em casamento Olhem aqui É espetacular, não é amiguinho? E é o anel tal e qual igual Ao anel do jogo Muito bom, não é amiguinho? Bora Vamos ver o que é que traz mais a caixa Seus amores, tem aqui também Uma espécie de uma ferramenta Digamos, uma ferramenta multiusos Que vocês veem aqui Isto terá vários usos Vou-vos mostrar aqui Olha O grande exemplo da ferramenta em questão É isto que vocês veem aqui É esta ferramenta aqui Tem vários usos Tem uma peça aqui pontiaguda Que está no interior substituível Isto abre de alguma forma Que eu ainda não descobri qual Tem aqui uma forma De fazer a abertura Bom, não interessa A chave é isto que vocês veem aqui É uma chave de mobilos Claro que não tem aqui Tudo que vocês precisam Para reparar Não é uma técnica mais lógica Mas vai-vos dar uma grande ajuda Também com um livrinho de instruções A dizer como é que as coisas funcionam Traz Do outro lado da caixa Traz aqui uma corrente A embrulhar O que eu acredito que seja O mapa Traz aqui esta correntezinha Que vocês veem Pode ser utilizada Para colocar à volta de um taco Por exemplo Com uma arma de arremesso E tem aqui isto Que é nada mais Nada menos Do que o símbolo Dos mongrels Do motoclub Original de Firewall Ride the Broken Road E a assinatura Dos criadores do jogo Que vocês veem aqui Esta cena está muito Mas muito louca Amiguinhos Olhem aqui Tem o autógrafo Deles todos aqui Para os fãs Pai, eu adoro estas edições Adoro muito estas edições Pelo simples facto De se tratar de uma edição Digamos exclusiva Uma edição rara Uma edição que se algum de vocês quiser Ela não se encontra à venda Pai E que só foram produzidas Algumas no mundo Que foram entregues Neste caso A criadores de conteúdo Como o Rickzão Pelo mundo interno E normalmente São edições bastante limitadas Bora, vamos ver o que é que traz baixo Que ainda traz muita coisa Temos aqui Amiguinhos Temos aqui o fato Que eu utilizei Que também está no canal O vídeo Quando fui convidado pela Playstation Dias antes do jogo sair Para reparar a moto Do Deacon St. John's Que é um fato macaco Que eu vesti Está o vídeo no canal Se vocês quiserem ver também É um fato macaco Como vocês podem ver Diz aqui atrás Days Gone E aqui à frente Diz PS4 Days Gone Também Nós dividimos-nos por equipas A minha equipa Era a Maria João A Ous Da Playstation Mais o Deiserzão Mais o Jorge Andrade Ex-jogador da nossa seleção E não só Ok, amiguinhos? Este é um fato macaco Que todos nós tivemos de vestir Traz aqui depois Uma espécie de uns sacos De sobrevivência Que traz algum conteúdo Este aqui, por exemplo É um saco De ração de emergência Como se tratasse Vocês viram aqueles unboxings Que eu fiz Que foi a casa do Bernardo Fazer unboxing De uma ração de combate É mais ou menos este género Só que aqui não traz uma ração de combate Aqui traz algumas coisinhas Que eu acabei de que seja Uma T-Shirt Nice Uma T-Shirt Oficial De Diesel Que é a marca que também Patrocina Days Gone E olhem aqui Que louca Que T-Shirt louca Deixa-me adivinhar Não é o teu tamanho Que ricosão, é? Não é um M Não o vou vestir Vou guardar certamente E olhem aqui o pormenor em baixo Olhem aqui este pormenorzinho em baixo Olhem aqui Que linda mesmo Bem bonita Branquinha Tenho pena não ser o meu tamanho Curtia que fosse Mas é a recordação Faz parte da edição É uma camisolinha de coleção Bora, vamos ver o que é que traz mais Para finalizar Traz Traz mais um saquinho destes Também Emergency Ration Milk O que é que contém? Traz uma porção Diz aqui De 4184 calorias Por mil calorias Mas não Traz mais coisinhas aqui dentro E era aqui que vinha o código Que o ricosão que teve que tirar Que eu vos vou mostrar Vou vos começar por mostrar Uma folha com stickers Com autocolantes Days Gone Ok? Coisa que eu não vou utilizar Que isto vai ter O valor dele é assim Vocês já sabem E quem acompanha os unboxings do Rick Eu não costumo Digamos utilizar nada Às vezes por vezes Até nem os sacos abro Temos aqui depois Uma série de badges Que podem ser cozidos Num casaco qualquer vosso Olhem aqui Temos este aqui Temos este aqui Temos este aqui Que é o símbolo dos Mongrels Ride on the Broken Road Temos este aqui Que está presente Que é o First Está presente no casaco Do nosso Dickens and John Este aqui Temos também o símbolo Do MC Ok amiguinhos Vocês poderiam personalizar Um casaco Qualquer vosso de ganga Com este pormenor Isto vem com esta proteçãozinha Aqui atrás Como vocês veem Porque traz aqui Uma espécie de uma goma Vocês colocam isto Em cima do casaco Passam um ferro por cima Não diretamente aqui em cima Claro Metem um paninho a proteger O ferro por cima Isto fica agarrado Mas podem no cozer Fica melhor Eu não vou fazer Absolutamente nada disto Vou guardar Na minha edição de coleção Para finalizar Trazia aqui Um lenço Do motoclub Por acaso Até vem aqui Preso por isto Que eu já abri Vinha aqui Isto vem assim E vem aqui Um lenço Trazia o código do jogo Aqui Traz aqui O código do jogo E traz aqui também Um pequeno livro Aqui está Ride on the Broken Road Firewall Originals Olhem aqui O que é que diz aqui Este mundo Não te dará tréguas Days gone Já tem muitos anos De trabalho Nós escolhemos o conceito O caráter O ambiente No início do processo criativo Mas o obstáculo seguinte Foi tirar proveito Da tecnologia Mais recente disponível A maioria dos jogos de ação Pós apocalípticos Passam-se em áreas urbanas Devastadas Nós sabíamos Que a beleza natural De Hyde Desert No noroeste Dos Estados Unidos Faria um contraste interessante Com os temas sombrios Do jogo A dimensão E a complexidade De algumas das situações Que estás prestes a viver São completamente diferentes De tudo O que já passou pelo mercado Estamos todos muito orgulhosos De este jogo Um ambiente pós-pandémico Perigoso E brutal Espera-te John Garvin Diretor criativo Da Band Studios Ah Zezocas Tinha aqui umas coisas Também trouxe do evento Que eu me esqueci Olhem aqui Um lance Que me foi dado No evento de Days Gone No tal evento da Playstation Olhem aqui Este lencinho Que eu tinha guardado ali Que tem aqui umas aberturas De lá da caixa Temos mais Um disticozinho A dizer Rico fazer os PS4 Olhem aqui Também pode ser utilizado Para cozer o casaco Temos uma orelha De um freaker Bem esquisito Esta cena é bem esquisita Olhem aqui Olhem aqui Olhem aqui Olhem aqui Está louco Não está Zezocas Bom Espero que tenham gostado Vamos agora passar Desta edição de imprensa Para a edição do colecionador Bora Zezocas Aqui está Esta é a caixinha Já vos tinha mostrado Vamos abrir Estou super Super Mas super curioso Relativamente A máis termina Mas muito mesmo Bom Zezocas Vocês já viram a caixa no exterior Vocês querem ver O que é que vem no interior Também eu estou curioso Porque já ouvi falar Já a vi em vídeo Já ouvi falar muito bem Desta edição do colecionador E hoje estou Estou extremamente curioso Quero vê-la Mesmo 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 Tirou a caixa De publicidade Aqui está Vamos tirá-la E agora Temos aqui o que Uou Uou Spoilers do jogo Não abrir Enquanto não tiveres o jogo Completado Bora Eu vou abrir Mas não vou ver as cenas Ao promenor Quero ver é a estátua Ok O que é que temos aqui Temos aqui um livro A arte Today is gone Vou passar assim muito rápido Para vocês verem Os spoilers Os spoilers provavelmente são aqui Não é amiguinhos Aqui é que vocês vão ter os spoilers É aquilo que o Rickzão Não está a prestar atenção Só de surra Aqui pelo ecrã da máquina E aí como é que será a estátua Estou bem curioso Temos aqui a capa metálica Que eu nem vou abrir Deixar estar como está Que traz o jogo no interior Olhem aqui A capa metálicazinha Olhem aqui Não vamos ali Vocês querem ver É apenas um plástico Nem Rickzão Se tivesse um selo Agora não tem Vamos ali Vocês merecem Tem dado um posto A série Um grande obrigado a todos Eu estou a divertir imenso Com a série também Olhem aqui Days Gone Capa metálica Com relevo O símbolo cá atrás Dos bongrels Temos aqui A capa inteira Temos aqui um código Que vocês não podem ver Um códigozinho Que traz aqui Dois CDs De Days Gone É o jogo E a banda sonora do jogo Olhem aqui Traz o jogo E a banda sonora do jogo My God Quem é que daí Está mais curioso Para ver a estátua Eu estou Grande armadilha Vem aqui com uma armadilha Com as coisas metidas Aqui dentro Escondadinhas O que é que traz aqui Não sei Mas vamos já de seguida ver É mentira Pinos Uma coleção Épica De pinos Olhem aqui Estes pinos Que louco Meu Que louco E agora Temos aqui O que eu acredito Que seja Que são Autocolantes E a estátua Está ali escondida Abre isto Mostra Já são autocolantes Está ali Grutais Olhem aqui Este quase não se vê Diz Band Studios Este aqui é Este aqui é Diz Dorn Olhem posto De cada perna Para baixo E este aqui É de O símbolo do jogo Brutal Bora Vamos ver a estátua Fiquinhos Está tudo pronto Ou não Isto vem aqui Fechado a sete chaves De uma maneira Parece que é Natal Parece que uma criança A abrir prendas no Natal O que eu adoro Unboxing Stuff em português Esta série Vamos abrir Que louca Meu Que louca Esta edição Meu Deus Era mesmo Que eu estava A espera O homem está Traumatizado Acabou de arrebentar Os bielos Ou o freaker E tem aqui A motinha Mesma A bacana Era mesmo Que eu estava A espera Que edição Louca Que edição Louca 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 Amiguinhos Olhem aí Finalmente Olhem a cabeça Do freaker Reventada O homem está Traumatizado Está aqui a pensar Na vida O pormenor Da bota Está brutal O pormenor De ter o quadro E a roda Suja Com lama Reparem bem Nos pormenores Reparem bem Aqui nos pormenores Olhem ali Lama Que louca Que pormenor Brutal Merdinha aqui O freaker Aqui debaixo Da roda Dickinson St. John Aqui com o mapa Em frente a ele A ver o mapa Para ver para onde é que vai E aqui temos uma cena A dizer alert Evacuation centers Farwell High School Tem aqui os vários Os vários Digamos os vários Pontos de evacuação Ele vai correr Ele vai correr Acordaram Olha aí Vejam lá Se conseguem ler Os vários pontos De evacuação Vocês veem ali E aí ele olhar para o mapa Está muito louco Não está Amiguinho Que imenso Estátua tão bonita Mais uma Para a coleção Do Rickzão Bom Seis ok Espero que tenham gostado Mais um Unlocking Stuff Em português Um grande obrigado A Game Replay Para mais uma edição Épica de colecionador Vocês já sabem É de lá que vem A maioria Quase todos os meus jogos As edições De colecionador A maioria delas Vêm todas de lá Aquilo que está tudo ali atrás Tu podes encontrar Na série Unboxing Stuff Em português No canal Já sabes Faça tudo pré-reserva É a melhor coisa a fazer Garantes o teu jogo no dia Ele chega-te a casa No dia de lançamento O correio toca-te à porta É só receberes o jogo É brutal Desse lado o que eu te peço Rebentes com esse tonzinho Do like Daquela forma fantástica E nós vemos-nos por aí Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui Obrigado Ha Legenda Adriana Zanotto